O trasgo saiu das masmorras. Olha a Hello Kitty, que fofa! Guarabela, sugar. Rá! Só bebida esquisita, velho. Isso aqui é de feijão. Olá, meus amores! Tudo bom? Estou de volta com mais um vlog deste canal. Eu amo vlog. Sei fazer? Talvez não, tenha algumas dificuldades. Esqueci de atualizar. Mas, seguinte, viemos para São Paulo. O Igor. Oi! Que a gente veio fazer várias coisas aqui em São Paulo. E eu decidi gravar hoje, gente, porque a gente vai lá na Liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo, que tem várias lojas incríveis, mais na pegada oriental, né? Então, tem desde cosméticos, utensílios, comida, tem tudo nesse bairro. E ele é meio que temático, assim, bem fofo. Então, a gente vai lá fazer algumas comprinhas. A Jéssica vai com a gente. Na verdade, eu estou fazendo essa entrada aqui, porque eu esqueci de fazer o vlog no início. É difícil. Mas são cinco da tarde. A gente já foi, já voltou. São cinco horas da tarde, eu estou fazendo o início do vlog agora, mas vocês vão acompanhar aí para vocês verem como que foi, tá? Eu esqueci de gravar, gente. Depois que eu estava aqui no hotel, eu fui fazer, colocar esses piercings aqui. Olha! Eu furei o segundo furo, coloquei o treco nos tragos. 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 Para você. O trago sai das masmorras. E aí, esse daqui que é um coração guia, ó. Dá para ver? Dá. Tá focado? Tá. Lindo, né? É, de coraçãozinho. Aí eu furei e agora a gente vai para a liberdade. Beijo. Estamos no restaurante da Hello Kitty. Ai, que fofa! Deixa eu mostrar ela. Olha que legal! Olha a Hello Kitty, que fofa! Ele já está aqui fazendo o nosso pedido. olha o cardápio, gente. Nossa, olha esse yakisoba, gente. Eu pedi yakisoba, o Igor pediu. Sanduíche! Sanduíche. Olha que fofo! Eu estou tanto na badeira, foi a primeira a pedir, não tinha uma terapia. Olha! Amiga, eu estava vindo. Maravilão, eu estou. E aí? Onde está eu? E aí? E aí? Aqui tem um monte de restaurante legal Esse aqui com negócio de Naruto Esse daqui de gatinhos, ó Com comida asiática Gente, esse bairro é muito legal Não, não, não Olha o cantinho de bebida Que a gente comprou Só bebida esquisita, véi Isso aqui é de feijão Meu Deus, olha isso de morango Isso aqui a gente nem sabe Ah, é a piseirante de Coca-Cola Amiga, o que é isso? Amiga, é o sonho da minha vida Eu vejo em todo o drama lá Eles comendo isso aqui É alga com arroz E tem salmão Esse aqui é o que eu vou gravar pra gente Como assim, gente? De Goiânia pra São Paulo Meu Deus Eu acabei de te responder no Instagram No Instagram Oi, tudo bem? 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 Eu tô chocada Eu tô passada Chocada Muitos encontros Muitos encontros do nada Meu Deus, velha agora Menino Ela disse que já deu vídeos já Ah, gente, dá uns dois vídeos aqui, né? Dá uns dois vídeos Três Talvez seis Não, gente Como que é isso? Ai, gente Eu surfei com seus negócios Ela ficou louca, gente Gente, eu sempre quis me dar a minha pô Ah, não Eu tô muito realizada Eu não entendi É um homem Aham É esse mundo narum? É esse dia que soube Eu acho que é o vídeo pro YouTube Estamos aqui na liberdade Agora a gente vai Não, sai Caramba, pô É que eu vou conseguir fazer vlog E aí eu esqueci de falar Gente, estamos entrando no negócio pra fazer e comprar comida Agora a gente vai tentar achar, gente Cosméticos coreanos, orientais Cosméticos zivuoni Isso Algumas coisas diferentes pra testar pra vocês aqui no canal Então, vamos ver se acha, né? Bora Vamos Indicaram uma loja ali pra gente que chama Lorena Ah, não Loreta, criatura É Loreta Olha, tem, amiga Olha Tem, isso aqui é Não é não? Ah, tá Ah, nem eu queria umas coisas coreanas diferentes Eu acho que esse aqui é, gente Sim, aquilo ali é certeza, amiga Gente, achei Achei um monte de máscara coreana Olha De pérola, gente Aí tem outro também Olha essa de mel Que interessante Não é interessante? Muito legal Olha isso aqui Oriental Não é? Aham Ó, comprei várias maquiagens Ah, não Isso aqui é comida Mas eu comprei maquiagem Pra gente testar maquiagem coreana Vai ter vídeo aqui no canal Chega lá no hotel, gente Eu mostro tudinho pra vocês O que a gente comprou Porque aqui tá um pouco difícil de gravar falando Que é muito barulho Tem música Eu não posso gravar pro YouTube, enfim Mas olha que legal, gente A liberdade Acho muito fofa essas lâmpadas O que deve ser legal Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita galeria Só não vai dar tempo de explorar, né Mas isso aqui de noite Deve ficar uma gracinha também As lâmpadas Gente Seguinte Sentei aqui pra mostrar pra vocês As comprinhas, né Me respeita Comprei trem demais, gente Que eu não sei nem pra quê Na hora eu sei sim Pra gravar vídeo pra vocês Porque tudo Eu sou meio workaholic, né Eu tô pensando em trabalho Jéssica e Igor Nossa, será que isso aqui é gostoso? Eu Será que isso aqui dá vídeo? De repente um TikTok? Oh, minha amiga Eu só penso em dinheiro, né, gente Aí Ó Na verdade não Porque eu gastei horror De isso aqui Tiktok Você só pensa Você só pensa em gastar Dinheiro Olha esse negócio Que legal que eu comprei Eu vou fazer tiktok Isso daqui Eu não vou abrir aqui no canal Mas eu vou abrir lá nas redes sociais Que é um negócio De fazer comidinhas Olha que legal Aqui atrás Tem todas as instruções Pra você fazer E aí você faz Né Comidinha Isso é interessante Comprei dois desse É um de comida japonesa Com nigiris E esse aqui De hambúrguer e batata O que mais? Aí eu comprei uma porção de doce, gente Tem esses aqui Comprei Essas balinhas aqui Ó Tem maçã, uva E laranja Ó Eu vou fazer um vídeo de doce Doce daqui pro canal, né Então Vai ter vídeo de experimentando doces Vai ter vídeo de experimentando bebidas Orientais E aí vocês vão saber E aí vocês vão saber se é bom Se é ruim Ó Esse aqui também Não sei o que de acha é isso É de melão Pelo que me parece Mas também é de melancia e uva Então Tem vários sabores, né Sério Mais docinhos Esse aqui tem uma vaca Que então provavelmente é de leite Ou de pudim Tudo isso Vocês entenderam? Uhum Balinha de leite Aí temos Eu comprei Rashi E ainda nos doces Tem esse aqui Que eu achei muito interessante Essa embalagem Que é de cartoon Tem Temos isso aqui, ó De ursinho De morango Eu sei porque Tem escrito strawberry Olha que legal Tem uma etiqueta aqui, ó Nas coisinhas Que vem as coisas em português Menina, eu nem olhei Não sei o que eu comprei Deixa eu olhar pra embalagem Falar assim Que embalagem legal Eu comprei Essa aqui, por exemplo É de rocheio de morango Aí tem todos os ingredientes Ah, esse daqui Eu achei legal Que ele É como se ele fosse Fabricado aqui no Brasil Não sei se é Mas são doces Típicos orientais, né Então tem esses Esses doces aqui Esse aqui Não me parece muito apetitoso Comprei duas tabletinhas Porque Eu vou experimentar com uma amiga Vou logo mais Vocês vão saber Quem é Olha esse, gente Esse aqui eu sempre quis experimentar Na verdade Eu não sei se eu já experimentei Porque eu já experimentei doces aqui Só que faz tão tempo Que eu nem lembro mais o gosto Por isso que eu vou fazer de novo Esse aqui são gelatina 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 De vários sabores Massa, né? Aí temos Eu comprei esse daqui Pra fazer Doces coreanos Escolha a nossa make Ou define a nossa make Lá pro Tik Tok Vai ter vlog aqui Provavelmente Então Fiquem de olho Porque a gente vai enfiar a mão aqui E a cor que der A gente vai criando a maquiagem Que vai ser muito legal Olha minha bolsinha Tô grávida não, viu, gente Maneira desses comentários aí Um melinho de chocolate Sem Caramelinho É bom que eu vou Caramelinho Vai ver um negócio de chocolate Ah, tem esse negócio aqui também, ó De chuchar o pirulito E chuchar na boca Chuchar no pirulito E chuchar na boca De salgado Comprei vários yakisoba, gente Olha isso Comprei esse aqui chiquérrimo Também vou fazer vídeo Experimentando aqui Se vocês quiserem aqui Comenta bastante aqui Faz yakisoba, faz yakisoba Experimentando Porque eu já experimentei Algumas coisas aqui no ASMR Só que é Nem lembro mais o gosto Tudo fermentado É, e a gente comprou vários sabores Eu e a Resca A gente deu uma animada Ó, comprei esse Comprei esse aqui Que eu achei que era do Naruz Mas parece que não é Esse aqui é pro Bibis Eu comprei pra ele É, eu comprei dois, né Porque um era pro Bibis Outro também é meu O sabor Ninguém sabe de que que é Eu não sei Aí vai ver Calango do... Calango do norte Da Coreia Da Oriental Da Oriental Aham Calango do Oriente Parece que é o nome de uma banda Calango do Oriente Calango do Oriente Aí tem outra aqui também De anime Mas esse aqui tá do Bibis Não é meu Isso é verdade Tá E tem outro também Gente É pouco Eu comprei um de cada Cor Que eu pensei Amarelo Queijo Verde Brócolis E vermelho Tomate Aí vai ver Calango do Oriente É... Aranhas do Nordeste Aranhas do Nordeste E... Lagartixas Albinas É... As coisas não é nada a ver Ah... E agora as bebidas Gente Comprei vários doces Vários trem Olha isso Gente Olha isso Comprei esse Quiro X-Shell De maçã E jiquitaya Aí agora você me pergunta Se vai pedir O que é jiquitaya Sei lá Faço ideia Ingredientes veganos Isso aqui é uma bebida Milenar De origem incerta Ih... Aí você... Milenar De origem incerta Tu me passou confiança E sabor complexo Ah... Ah... Eu juro que tá desse jeito É uma bebida muito chateada Bebida milenar De origem incerta E sabor complexo Me parece que ele tá me descrevendo um Buda Que divino Mais um refrigerante Esse aqui é o Uaui 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 Produto orgânico Do Brasil Ih, é do Brasil Ah, gente É oriental Tava na loja de oriental Eu ir Ninguém tomei eu ir No Brasil Não é possível que eu comprei Um trem brasileiro Precisa que era Coreano Japonês ou China Mas tá, gente Fiz que é coreano É, às vezes, né Ó Temos Suco de Strawberry Não Watermelon Sugar Ah Que é de melancia Temos De leite Nossa, bonito esse Esse aqui é de arroz Gente É um suco de arroz Ai, isso Temos também De Que fruta é Vocês me ajudam Pêssego, laranja Vixirica Parecendo maçã Não Nossa, você ficou pior É esse aqui Eu já até tomei Por que eu comprei? Necessidade É o de bombom É o de uva Esse aqui é super famoso É o bombom Tem umas uvas maciças Dentro, né Esse aqui Você olha e fala spray de cabelo Mas não É um negócio de beber Do BTS Café Gold Na Cold Brie Americana Americana Mas eu sei que o BTS é da Coreia É da Coreia E é isso Não, e tá escrito tudo em oriental Então Eu falo oriental, gente Porque eu nunca sei Se tá escrito em chinês, coreano Ou se tá escrito em japonês Porque é complicado a gente entender aqui, né O negócio da letra Mas parece muito spray de cabelo Tipo assim Aí ainda tem o O menino do BTS Aqui Você fala assim É pra ficar com cabelo igual o dele Vou comprar Aí você chega aqui De repente tá passando Um negócio de beber na cabeça Esse aqui é de café Espera Espera E eu não tô lendo não, viu, gente É porque tem uns A semente do café E esse aqui também Um outro bombom Só que de morango Ah, tem mais um De feijão Como assim? Deve ser ótimo Refresco misto Canela Nossa, eu me ferrei Você não gosta, né? Não gosto de canela E nem de feijão com canela? Ah, não É isso, gente Ah, por isso Só comprou isso Não Comprei várias Máscaras sociais coreanas Ai, eu sempre quis Eu sempre quis Eu achei naquela lojinha Que eu mostrei pra vocês no vlog Como é que ela chamava? É... Que eu falei que era Lorena Loreta Loreta Quase Ó Tem essa daqui de mandioca Mandioca, gente Pra você ver, né? Tem essa daqui também de mato Essa de pérola Que mentira, né? Ai eles dão muito Essa de pérola Amigo Tem outro bichinho Esse negócio é 5 reais Esse negócio é 5 reais Esse negócio é refrigerante de feijão Mas é 5 reais Tem condição de não dizer que ser pérola Não, pensa a pérola é da monte É... Esse aqui de cavalo É... Cavalo? É, eu e esse tipo Deu com o barrigo Não, menino Tem um cavalo Máscara de óleo de cavalo Isso aí não é bacana não, hein? Eu tô chocada Que horror Gente, eu não li Máscara facial com óleo de cavalo Óleo de cavalo Altamente concentrado E o muco do caracol Aí, comprei, gente Um monte de maquiagem Da Clasmi Ou é Clasmi Não sei pronunciar certo Ah, tem mais uma Máscara facial arruda Mas enfim, comprei Um kit completo de make Da Clasmi Pra fazer um vídeo Testando makes coreana Ai, gente Sempre quis fazer esse vídeo Ah, eu sei Que todo mundo já testou Clasmi Mas enfim Eu não testei E eu vou fazer esse vídeo Que eu sempre quis Ah, olha que legal Eu vou abrir esses pepininhos Que eu amo esses pepininhos Eu já tinha Aí eu usei Quando eu fui lá pra mansão Eu usei nos meninos Que a gente fez aquele vídeo Meninos virando as meninas Eu usei nos meninos E acabou com o meu negócio Tem mais máscara, gente Máscara de máscara Olha, tem essa Que foi brinde Mas também Eu gastei naquela Lógica Se eu não tivesse ganhado um brinde Era pra acabar Ó, lá Beauty também Rosa floral Esse aqui é de rosa E essa daqui é de ovo Ovo? Egg Contém, claro, é de ovo Mas aí pra que comprei, né? Era só porque Era só porque Mas é porque já tá pronto 20 reais Paguei 20 reais no ovo Comprei também máscara É isso aqui, gente É coisa que eu tava precisando Que é um corretivo Que eu esqueci de trazer pra viagem Eu comprei esse daqui Da Ruby Rose Que é bem bom E uma máscara Um Cola de cílias Cola de cílias É isso as comprinhas Vocês gostaram, gente De acompanhar nós hoje? Vocês viram o restaurante Da Hello Kitty? Tudo pra mim É isso É isso É, o vídeo é esse Aí vocês depois assistem O vídeo de eu comendo os doces Experimentando os doces Experimentando os Os Bebidinha Os macarrons Os lanos Ah, é mesmo Se vocês quiserem o vídeo Experimentando os Os yakisoba Tá? Beijo Me sigam nas redes sociais Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Tá bom, gente? Então vocês Vocês não me amam, não? Não me amam Beijo Tchau Adiós